Música Olha lá, carequinha do viado Aqui é o bicho do Japinha, tá ligado? Então eu vou te destruir, tá ligado? Então, então, então Vou te falar aqui na rima, eu vou te destruir aqui, tá ligado? Os copys tá aqui pra acompanhar a minha rima Vou te destruir na rima, na linha amadado O cara que gritou porque é viadinho, tá ligado? O cara que gritou, você é calmo, tá ligado? Você parece aqueles bicheiros da rua, tá ligado? O cara da vara que gosta de tomar varada O médico querendo acompanhar a nossa rima Olha os caras dando a goberna rima pra não ter roubado O cara que é da varada Olha os caras dando a goberna rima O cara que dá varada, olha os caras dando a goberna rima Vou te destruir aqui na rima, eu vou te destruir aqui na rima Chegou o MS pra aqui representar Cala a boca, pau de bosta Aqui tu não sai rimar Fecha comigo que a água quer ver tu apanhar Presta atenção ou seu chinês de merda Vai vender pastel de flango lá na feira Aqui não tem bombeira Não é besteira Vai tomar no cu? Vou te meter a feixeira Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Mito Acabou, acabou o mito Aí sim, aí sim Aí sim Se fodeu, velho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai, direto de resposta para o MC chinês Vai, toca o bicho, pega o bicho Tchau É, é É, vou falar a ideia O que é que tu deu aqui Tem de coxinha ali pra proteger ele aqui Senão eu ia fazer ele sentar no meu meu bob Vou falar a ideia Tu tá aí sem roupa Tu foi aí trupada Tá aí, tá ligado Tá ligado, você é aquele que pega a vida porra O teu bicho Esse cara aí tá rimando de frente De bosta Putz Ei, mas é do INS e o cara vai chinês Tá ligado, é Você tá dando o cu todo dia Tá ligado, eu vou falar Tu usa esse óculos de viado Usa uma toquinha roxa porque é viado, careca Ei, pode mandar me por isso Aí eu tô aqui na maior vontade O cara da vara chegou Pô, esse cara aqui tá no deslizão Presta atenção Na rima, meu irmão Sou direito de resposta Vai tomar no botão Tá de brincadeira, olha só Mas que bobeira Isso aqui não é hora Passar de flango São Seu chinês de merda Vê se representa Rap Olha, brincadeira Olha só Mas que besteira Pessoa que MS aqui Tá de bobeira Vou mandando esse rap Com muita atenção Dá pra rimar no coração Quando tu rima Na traseira do busão Eu ganho bastante dinheiro Pra rimar no fundo do avião Tu não tem nada Seu pau de bosta Anda de revolve E acha que é mais que os outros MS não tem medo De você não A gente representa Com amor no coração O Rango vai vender Pastel de Kauni Olha só Pá Vê se esse rap É pra si Beira Finalizo com você Com a minha peixeira Eu louco China perdeu China perdeu Que mapinha ruim da porra Tomando o cu Cala sua boca Isso aí só joga Isso aí seu trouxa Nossa Comi o cu dele agora Prada é essa aí Joga calado Amor Eu jogo assim Eu mato dois de uma vez só Não gosto de ficar matando um só Não É porque eu jogo demais Você é fudido Manuco tem um gol Fudido eu não sou Eu só te foda Oh louco bicho Eu mato muito Pra ver mesmo Tem primeiro né Ah mas eu entrei Você mudou seu anique pra AIDS Você tem que mudar seu anique pra AIDS Que piada é essa Esse mapa novo aqui Você não está achando Que ele está um pouco Tipo Um pouco novo Assim Ele está novo né Também achei Nesse mapa novo Que é porque ele é novo É tipo A gente já jogou várias vezes Ele já Dá para ser novo E mesmo assim Ele está novo Ele tinha que ter alguns tiros Na parede Sai daqui Olha só cara Eu mato muito Vamos pegar esse caminhonetão Esse caminhonetão aqui É do mal Sabe aí gordão Tem que instalar o Windows Para É Tem que ter o Windows no PC Ah não sabia Mas tem que atualizar essa porra Tem que ter o Windows Instalado Atualizado Para poder jogar Caralho Está bastando a atualização Dua hora Aqui né Será Puta Que pariu Que pariu Vai cá Vai sair dessa O carro O carro está tombando para frente E atrás Não está nem pegando Vai poder subir aqui Já Olha a polícia lá Está no movimento Essa porra Ajudar a subir É que jogar no PC4 É horrível É horrível Foi Olha isso aí É Aí 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 Eita Hello 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 Can you please pull over On the side of the door Ih é para sair do veículo Ok 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 Sorry 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 Desce aí e põe a bola na cabeça. Então, seu carro... Não, 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 você não... Você não precisa colocar as mãos. Ok, ok, senhor. Só pode, por favor, fixar a frente do seu carro? Está bem para arrumar. Ok, 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 nós fixamos o carro. Ok, então se você fizer isso, isso é apenas uma avaliação. Eu não vou te procurar ou algo assim. Ok, ok, obrigado. Eu tenho um pouco de bebida, vamos lá. Até amanhã. Até amanhã. Ele falou que vai ser o primeiro aviso e o último dele. Para a gente arrumar a frente do carro. Fala para ele, o carro não é nosso. Fala para ele, o carro não é nosso. Eita! Eita porra. Tinha que arrumar um carro na frente dele, cara. Fala que não passa carro nas horas que a gente quer. Agora está batendo um policial ali? Sei lá, parece. Vamos lá. Fala, 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 fala. Não, não, cara, o que é o chato? Não, não, cara. Não, me engana, me engana, me engana. Olha lá, isso é uma cena de murder. Não, não, cara. Vocês dirigiram por ele? Vamos lá, eu saio. Vou lá, eu saio. Eu consigo. Vocês me mataram? Sai um neto, vou te botar Para Me atropelou, desgraçado Ele está atrás de você Vai, vai, entra aí Rápido, rápido Rápido Vai, vai, vai Ah, caralho Vamos parar aqui Tem helicóptero, cara Onde? Eu acho que tinha ouvido barulho de helicóptero Será que ele vai vir atrás? Acho que vai, né Vamos pegar o carro da polícia ali Ele está vindo, ele está vindo Pega o carro da polícia Caralho, será? Vamos parar Gente, é ladrão Po, roba qualquer merda Passa lá perto dele Vai lá, vai lá Vamo passar Wassup, guys Passa não, po Vamos lá Ele está ai, ele está ai Wassup, 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 Wassup Wassup, 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 Wassup Eu quero falar de você também Porra, eles não vêm prender a gente, cara Os pessoas são muito bunda mole, hein, cara Vamos pedir pra eles não se prenderem, como é que fala? Não, não, vamos ficar lá perto da carro Para lá perto e aí, vamos levantar as mãos Não é possível Como é que eu me rendo, eu me rendo em inglês, cara? Arresta, arresta-me Arresta-me, arresta, ok, ok, arresta-me Ok, ok, arresta-me, 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 grito Arresta, arresta-me Ok, 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 senhor Aê Glock, você sabe a comando de como cair? Ah, ele tá pedindo permissão pro comandante, cara. Ele tá treinando, astronauta. Por que esses dois gordos com a mão pra cima é foda, velho? Ele tá botando um comando, eu acho. Acho que ele vai me prender mesmo. Ah, ele disse que não tá funcionando o comando. O cara vai vir aqui e vai botar, velho. Roleplay. Você não pode simplesmente pegar o seu ID. Você tem que perguntar fisicamente. Ok, senhor, posso ver seu ID, Senny? Veio lá o que ele falou, cara. E como você me mostra seu ID, Senny? Eu tenho que falar seu ID, eu acho. Você vai press... você vai type no chat, que é td. E aí você vai fazer forward slash show space id. Ah, tá, esperto. Como eu mostro um ID pra você? Eu já te disse, você tem que pressionar... Type no chat. Não apareceu pra você? Eu vou type no chat, ele falou. Vamos ver como é que faz. Putz. Tem que saber esses comandos aí, mano. A gente vai se foder nisso aí. Não, botei. Qual que ele tá escrevendo lá. O que que ele escreveu? Show barra id. Faça B. Fala, você vê como eu fiz isso. Oba... Ok, forward slash... Você não coloca todos os pontos. Você coloca forward slash. Ué, foda falar com os gringos aí, cara. É difícil. Vai me prender. Ok, qual o Faustão sendo preto? Eu vou deixar você fazer isso. Então, o que você vai fazer... É... Você vai trazer uma lista de jogadores. Você vai ver o R9. Seu ID é 20. Então, você vai fazer... Forward slash. Cuff. E aí... Base. 20. O que é que eu aprendi isso a você? Eita. Opa. Tocou o meu touchpad. Eu não sei. Ih, fui preso. Nada. Vai. E aí você vai. Você sabe como... Cuff. Vamos para a estaciona. Eu tentei, cara. Pra ADP deles, eu acho. Get in the bunker, por favor. Ih, vai ter que ir lá. Tem que entrar. Os dois grandes. Eu entrei desse lá que eu vou entrar do outro. Ih, eu tô lá atrás lá. Fala aí, trouxa. Uncuff eles. Você vai precisar de uncuff eles quando você colocar eles. Nossa! Você vai uncuff. Nice, nice. Você vai colocar... Você vai colocar... Você vai colocar... Cuff. E aí... O cara não deixa. Holy crap. Oh, shit. Shit. Oh, shit. Ok, ok. Eu vou parar, eu vou parar. What the fuck? Why are you shooting? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Caralho, daram os dedos no cara, velho. What the fuck? Not all my side. I didn't see you. Ai, caralho, cara. Que bosta, velho. Olha aí, eu não consegui... Nossa, peguei o carro. Eu não dá para dirigir. Olha isso. Olha! O que é isso? O que é que ele me matou, cara? Que bicho da puta, velho. Mas é que ele me matou, cara? Que bicho filho da puta, velho. Obrigado.